Meu nome é João Vidal Fernandes, tenho 60 anos, ocupo o cargo de analista técnico e estou no SEBRAE há praticamente 35 anos. Tenho uma rotina de muita dedicação, onde os desafios são enfrentados independentemente do tempo. A relação com os colegas é também familiar e a confiança da equipe facilita muito o processo de convivência. Toda a vida pessoal como trajetória dentro do SEBRAE sempre teve momentos marcantes. O que é mais marcante para mim é a forma de como o SEBRAE RN se relaciona no dia a dia, valorizando as pessoas, sejam colaboradores, diretores, terceiros aves e estadiados. Comprometimento, transparência, engajamento, simplicidade e desafio. É isso que nos move aqui dentro. SEBRAE RN tem muitos sobrenomes. Eu sou o João e tenho muito orgulho de estar na família.